Homem de 23 anos, morador de Senador Canedo e com passagens pela polícia, termina mais uma vez preso, agora acusado de estupro e espancamento. A prisão ocorreu no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Lucílio Macedo tem mais informações. Caio Henrique Souza Barbosa, de acordo com a polícia, estuprou e espancou a vítima. O crime aconteceu no Jardim Novo Mundo, no último sábado. E depois de cometer essa atrocidade, ele foi comemorar o crime em uma festinha no mesmo bairro. Só que cinco horas depois, nessa mesma festinha, a polícia derrubou a casa dele. Ele bateu no portão dela e assim que ela se aproximou para conversar com ele e saber o que ele queria, ele já sacou uma faca e já começou a ameaçá-la e ela, muito amedrontada, permitiu a entrada dele na residência, local em que ela foi vítima do crime de estupro. Posteriormente a isso, a vítima procurou a delegacia e passou as informações iniciais de como havia ocorrido o crime. Diante disso, os policiais puderam identificar, da equipe B do plantão da DEAM, puderam identificar que ele estava utilizando tornozeleira eletrônica, porque a vítima se atentou a esse detalhe. Então foi possível, após observar o monitoramento da DGAP, que o único indivíduo que estava utilizando tornozeleira no momento do crime, que esteve nas redondezas, nas imediações da residência da vítima, era o investigado. Diante disso, ele foi localizado, foi colocado junto com outros indivíduos de características físicas semelhantes e a vítima o apontou sem sombra de dúvida que ele era o autor do crime de estupro. A Polícia Civil vai continuar investigando Caio Henrique Souza Barbosa, que tem 23 anos, mora em Senador Canedo e tem passagens na polícia por estelionato e roubo qualificado. O objetivo é descobrir ou descartar outros possíveis estupros praticados por ele. Se você foi vítima, denuncie. A gente sabe que esse tipo de estupro, ele é muito serial. Então, muitas vezes, os autores praticam crimes contra várias vítimas e, infelizmente, em vários anos. A gente percebe que ele é muito jovem, mas ele já tem várias passagens pela polícia, apesar de crimes contra a dignidade sexual, ainda não. Contudo, a gente acredita que realmente ele pode ter praticado esse tipo de crime contra outras mulheres e nós já estamos fazendo um levantamento das outras ocorrências, indivíduos que têm características semelhantes, para que a gente possa identificar ele com outros casos ou mesmo de outras vítimas que possam surgir.